Antes de começar a resenha, um recado para os membros do canal. Terminou agora há pouco a live dos membros, em que sorteamos produtos do sexto round, canecas, luvas, como essa do cenário. Então, se você é membro, no final desse vídeo vai estar o link do lado. Clica lá para ver se você foi um dos sorteados. E também foram horas de bate-papo, vocês entram na tela, a gente conversa sobre tudo, não sobre MMA. Vale a pena se você é membro. Se você não é membro, a hora é agora. Clica em virar membro aqui embaixo, é baratinho e você participa de todo o conteúdo exclusivo do sexto round. Beleza? Vamos para o vídeo. Christopher Wallace imprimiu na cultura popular americana o conceito de que mais fama, mais atenção, mais dinheiro é sinônimo de mais problemas. No filme O Protetor 1, estrelado por Denzel Washington, também chama atenção a frase se você reza por chuva, tem que lidar com a lama também. Então, quando o irlandês Ian Gary diz que o grande sonho é ser tão popular quanto o Conor McGregor, ele não pode esperar só dinheiro e facilidade, mas também todo o sofrimento que o escrutínio de milhões de pessoas traz. Porque não há bônus sem ônus, e transformar a vida afetiva, familiar e profissional em reality show e em conteúdo vai com toda certeza trazer transtornos. Por exemplo, quando sua bela esposa faz parte do conteúdo, mais gente se interessa pelo casal. Ao mesmo tempo, uma lupa é colocada em cima do relacionamento. Olha aí, essa semana, parte do mundo do MMA meteu o bedelho no casamento do Ian Gary. Sean Strickland, Henry Cerrudo, Kevin Holland, Chew Sonny, até a mulher do Michael Bisping deu uma cornetada. Pra quem tá boiando completamente nessa história, é só clicar no card aqui de cima que eu explico. Aí, Jlon Dennis, o cara que tá sempre caçando uma treta online, compartilhou uma DM que a Laila mandou em 2018, logo após a luta do McGregor contra o Habib, quando o Jlon Dennis era coach do McGregor. Pronto, virou verdade que a moça era caçadora de atletas, tava ali fazendo uma pescaria bacana antes de fisgar o Gary. Não importa que ela era repórter e poderia muito bem estar em busca de uma entrevista ou algo inocente. Assim como não importa que eu seja bem servido com os meus 1,75m de altura, porque a internet já sentenciou amplamente que eu sou um anão. Agora não tem mais um post dele ou dela em que o cara não tá sendo chamado de corno pra baixo por dezenas de milhares de pessoas. E vocês acham sinceramente que isso, às vésperas da luta mais importante da vida dele contra o Vicente Luque, não influencia nem um pouco porque o cara não liga, na teoria, não liga pras críticas? Olha só o meu caso aqui no sexto round. Os vídeos têm uma relação de like e dislike, uma aprovação de 99% em média. Isso significa que os mais de 600 comentários diários por vídeo também são amplamente positivos, favoráveis. Mas óbvio, quando se fala pra 70 ou 80 mil pessoas por dia, é impossível ser unanimidade. O lance é que o ser humano se importa 10 vezes mais com uma crítica do que com um elogio, porque da crítica pode surgir uma ameaça a ele. E o nosso cérebro primitivo tá sempre em alerta pra ameaças. Foi assim que a gente sobreviveu por tanto tempo. Sobrevivemos também porque somos animais sociais. A nossa comunicação e ajuda mútua é diferente das outras espécies. Do contrário, não tínhamos saído da caverna e virado a espécie dominante. Pra gente, não há ameaça maior do que ser abandonado, rejeitado pelo bando. Por isso que o status perante esse grupo importa tanto, porque a gente depende de outras pessoas pra tudo. Ah, Renato, não dependo de ninguém pra nada. Sou autossuficiente, vivo muito bem com o meu pet assistindo Netflix. Mas como chega aí eletricidade, água, como é feito seu esgoto, como chega carne, verduras, como é feita sua segurança, os atores da Netflix não são pessoas colaborando? O meu ponto é que mesmo num ecossistema tão positivo como é o do sexto round, não tem um dia que uma crítica não me irrite. E olha que eu faço isso há 10 anos. Algumas críticas são injustas, distorcem o que eu disse só pra gerar um ataque. Algumas críticas são justas, expõem uma falha no meu roteiro, irritam por isso, né? Estão expondo um erro meu. Agora, tenho certeza que esse papinho de ah, eu não me importo com crítica é história pra boi dormir. Você pode fingir que não se importa, criar filtros pra que essas críticas não cheguem tanto até você, ou simplesmente ser resiliente, apanhar e seguir em frente. Mas se você é humano, você não tem prazer em ser criticado. Até quem lida muito bem com isso tem um lance aí de baixa autoestima, de ter o hábito de ser maltratado, mas não tem a ver com gosto. Aí também entra uma questão de escala. Imagina quem lida diariamente não com a opinião de 600 pessoas como eu, mas de 600 mil. Cara, perturbação dentro do casamento do Gary tá sendo tremenda. Já foi exposto que ele, por um lado, não quer se dobrar e abordar o assunto publicamente, enquanto a esposa exige uma defesa veemente, né? Uma defesa da sua honra. A mulher tá sendo tirada mundo afora de Maria Chuteira e Manipuladora da Pior Espécie. Calma que não para por aí. Gary foi recentemente expulso da Team Renegade, provavelmente a maior academia de MMA do Reino Unido, onde treina o campeão Leon Edwards. Ele, então, veio a público dizer que os caras estavam com medo porque ele representa uma ameaça ao cinturão do Edwards. A equipe, basicamente, chamou ele de mentiroso. Disse que não foi nada disso, que o Gary pula de academia em academia e não seria leal, como eles gostam de trabalhar. Também citaram que não gostam do reality show que o irlandês traz, né? Ele filma, gosta de transformar os treinos em conteúdo. A outra academia do Gary é Kill Cliff, na Flórida. Mas, como o Vicente Luque tá por lá há mais tempo, o irlandês mandou o seu campe aqui em São Paulo, na chutebox de Diego Lima. Ainda assim, no melhor estilo McGregor, Gary quis botar uma pimenta na luta, independente do adversário ser um companheiro de treino. E quando primeiro ele fez o amiguinho respeitoso e depois disse que venceria o Luke de qualquer maneira, como e quando quisesse, essa postura não caiu muito bem lá na Flórida. Brandon Allen, peso médio do UFC e também membro da Kill Cliff, já foi na canela, abre aspas. Acho uma manobra de merda deixar a academia e pedir um cara com quem você treinou. O Vicente não fala mal de ninguém. É um dos caras mais legais do mundo. Gary tá enganado. Ele fala demais. Tá vendendo a alma ao diabo por dinheiro. Então existe a chance do cara ter portas fechadas em mais uma academia. Pode não ter clima a mais. Pra completar, em entrevista, nessa mesma entrevista à ESPN, o Allen deixou uma bomba. Gary pediu o Luke. Beleza, mas tem outro meio médio na academia que ele nunca vai pedir, porque esse cara o nocauteou feio no treino. Aí começou uma caça na internet pra descobrir quem o nocauteou. E imediatamente emergiu um vídeo do podcast do Josh Thompson com o Big John McCarthy, dando a entender que o Xavikato Hakimonovi machucava o Gary nos treinos. É um baita menoscabo, um abalo à imagem do prodígio invicto que garante que dominará a divisão em breve. Mais e mais revisões negativas apareceram. Sean Brady, por exemplo, classificou como doentio ele ter ligado pro Luke assim que a luta foi marcada, gravado e postado. Tudo isso surgindo, repito, há 15 dias da luta mais importante da sua carreira. Abre aspas. Toda essa discussão não tá me dando combustível. Tá me deixando muito puto. Disse Gary ao canal Full Send hoje. Não se esqueçam que a coletiva de imprensa pro UFC 296 envolve um certo Colby Covington, alguém que Gary atacou bastante nos últimos tempos. Tenham certeza absoluta que o casamento dele com uma mulher 16 anos mais velha será o principal ponto de discussão do dia. A real é que o Gary virou o principal tópico do esporte nesse fim de ano. E fez isso de propósito. Manufaturou toda essa controvérsia com as próprias mãos. Quando se falou tanto sobre o décimo do ranking cuja principal vitória foi sobre o Neil Magny. A minha pergunta é a que custo? Será que ele é tolerante à dor, lida bem com pressão e não se deixa paralisar como ídolo com o nome é Gregor? Ou será que no primeiro grande palco da carreira ele vai sucumbir, se dobrar toda essa negatividade que ele mesmo trouxe porta dentro? Senhores, esse é o cruel mundo da luta. E o resultado do próximo dia 16 vai deixar claro se Gary tem ou não peito pra virar a próxima grande estrela do esporte. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que o Gary vai fazer uma limonada desse limão ou vai ser apenas um voo de galinha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí antes de fechar. Pô, ajuda bastante a gente a ser recomendado no YouTube. E se você é membro do canal, não perde a live dos membros que terminou agora há pouco. Horas de bate-papo aí com vocês. Também sorteamos camisas, luvas e canecas. Clica aqui do lado pra ver se você vai receber em casa algum prêmio do sexto round. Beleza? Ah, e tem a resenha de ontem também que eu falei sobre Jail Tomalhadinho versus Dana White. Uma opinião do presidente do UFC sobre o brasileiro que não é um bom indício. Na verdade, um terrível indício. Você clica aqui embaixo pra conferir. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.